Um Outra Vez Um Outra Vez Estou Sentindo no meu coração O doce laço da paixão que alucina Um Outra Vez Estou Sentindo a doce sensação Faça real minha ilusão, menina Menina, eu te prometo Te dar amor sem fim Todo amor desse mundo Menina, está dentro de mim Fique comigo, menina É só dizer que sim E eu te prometo, menina Que vou te amar até o fim Um Outra Vez Estou Sentindo a doce sensação Em mim é tanta emoção Que alucina Um Outra Vez Estou Amando o meu coração Faça real minha ilusão, menina Menina, eu te prometo Te dar amor sem fim Todo amor desse mundo Menina, está dentro de mim Fique comigo, menina É só dizer que sim E eu te prometo, menina Que vou te amar até o fim Menina, eu te prometo Te dar amor sem fim Te dar amor sem fim Todo amor desse mundo Menina, está dentro de mim Fique comigo, menina É só dizer que sim E eu te prometo, menina Que vou te amar até o fim Prometo, amor sem fim Prometo te dar amor sem fim Todo amor desse mundo Está dentro de mim Prometo te amar até o fim Basta minha doce menina Dizer que sim Prometo te dar amor sem fim Prometo te dar amor sem fim Prometo te dar amor sem fim Todo amor desse mundo Está dentro de mim Prometo te amar até o fim Prometo te dar amor sem fim Basta minha doce menina Dizer que sim Basta minha doce menina Basta minha doce menina Dizer que sim Prometo te dar amor sem fim Prometo te dar amor sem fim Prometo te dar amor sem fim Prometo te dar amor sem fim